Família Vulnerável Antujualu Limanulura Singualu Irasuco Hito Posto Maliana retém apoio necessidade básica do seu parceiro Programa Aiham Mundial. Administrador Posto Maliana Agosto Caetano Hateting, beneficiário Atujualu Limanulura Singualu retém apoio baseado do seu parceiro Programa Aiham Mundial rodifou a assistência para ser afetado por Louronaru Ketina Rihuruaro Nulu Racing Hat. Sim, agora temos que ver a mudança climática. Nós temos a ordem doadores, parceiros, governantes e locais, e nós temos que ver a mudança climática do seu parceiro Programa Aiham Mundial. Nós temos que ver a mudança climática do seu parceiro Programa Aiham Mundial. Nós temos que ver a mudança climática do seu parceiro Programa Aiham Mundial. Fornecer a mudança climática do seu parceiro Programa Aiham Mundial. Nós temos que ver a mudança climática do seu parceiro Programa Aiham Mundial. % Luísa de Solal ofrece em сразу avideoIntemu, e nós temos que ver a mudança climática do seu parceiro Programa Aiham Mundial. Santos, Ertatele.